Tá, tá. Quando vai aparecer meu abdômen? Aí você fala, cara... É, então, quando que aparece o abdômen? Porque é tão difícil o cara secar o abdômen. É isso que eu quero saber. É sério, eu quero perguntar isso pra vocês. É a capa, né? Às vezes o cara fica todo seco. É a capa. E o cara faz dieta, o cara fica 3, 4, 5 meses de dieta. Mas aparecer o abdômen é muito difícil. O nosso corpo, quando o cara nunca define o abdômen, a região abdominal é um lugar, assim, entre aspas, preferido do nosso corpo pra acumular gordura? Sim. A gente tem mais gordura, né? Mas, claro, a gente tem o glúteo também, mas é que as pessoas usam ali como parâmetro. Mas é, o cara quer ver a desgraça do abdômen. A bunda dele pode cair, né? Se você for avaliar, né? Claro, no critério rigoroso do bodybuilder, o último lugar que você vai secar ali é o glúteo e a lombar. Sim, isso. É onde tem uma gordura ali mais resistente. Mas a barriga é geralmente onde a gente acumula mais gordura. Geralmente, porque as pessoas têm distribuições de gordura que podem variar. Tem algum motivo? Ó, fisiológico? Tem algumas partes de tecido adiposo que eles são mais, como que eu posso dizer, é mais fácil ele fazer a reesterificação do que a lipólise. Ixi, agora lasco. Fala, Brasil. Calma aí. Parece que eu tava, parecia em outro podcast. É mais fácil o tecido adiposo pegar a gordura do sangue e guardar do que pegar e liberar a gordura que tá estocada dentro dele, em alguns pontos do corpo. Tá. E aí tem, que nem eu tô falando, nas costas, na lombar, então esses são relutantes. O abdômen, a parte intravisceral é a pior. Porque ela tem um turnover, tipo, ela tanto libera quanto ela absorve. Tem muita lipólise aqui na gordura visceral. Né? Se a pessoa tem... Por exemplo, o obeso, ele tem muita lipólise. Lipólise, pra ele entender, é a utilização de gordura com energia, né? Não, é a saída do ácido graxo. Saída do ácido graxo. A utilização é a oxidação. O que acontece? O obeso, ele tem muita lipólise, mas não tem muita oxidação. Por quê? Porque esse ácido graxo que sai, ele volta. Ele fica voltando. E isso não é legal, porque muito ácido graxo circulante, ele piora a sinalização da insulina. Muita... Muitas dessas... Sim, sem ser utilizado, né? Exatamente. Aí entra no efeito de por que o cara restringir carboidrato, ele sente que, tipo, ele emagreceu não só na água do glicogênio, mas por quê? Porque quando você restringe o carboidrato e na circulação você tem menos nutriente, fica mais fácil pro corpo, ao invés de estocar, ele liberar pra condição de sanguínea. Pra cumprir o papel da glicose. É, porque a gordura é o macronutriente, o ácido graxo é o principal pra formar triacilglicerol no tecido liposo. Pro carboidrato fazer isso é uma volta bioquímica gigantesca. Então a glicose não vira diretamente gordura no tecido liposo. Mais difícil, é. Bem mais difícil. Gordura é mais fácil virar gordura? Direto. É mais fácil, tá pronto. Então, por exemplo, o cara abusa de uma pasta de amendoim, é muito mais fácil aquela gordura da pasta de amendoim virar gordura do que se ele abusar de uma batata doce, por exemplo. É, nesse sentido bioquímico sim, diretamente. Mas quando... Por que que a gente fala assim que simplesmente ter... Falando em uma condição isocalórica, tá? Simplesmente ter superávit calórico vai fazer a pessoa engordar, porque o nosso corpo é muito foda. Por mais que ele tenha dificuldade de converter o carboidrato em gordura diretamente, quando você come carboidrato, em vez dele converter o carboidrato em gordura, ele prefere usar o carboidrato como fonte de energia. E nisso, a gordura que tá vindo junto vai pro tecido adiposo. Então, por isso que a gente fala que o carboidrato tem um efeito poupador de gordura. Então, quando você aumenta o carboidrato da dieta, o teu corpo vai priorizar o carboidrato como fonte de energia do que a gordura. Né? Então, mas quando você come a gordura, essa gordura vai pro tecido adiposo. O nosso corpo não tem como muito como enganar no sentido assim, ah... Então, se o carboidrato não vira gordura, eu posso comer carbo à vontade? Não, porque se você comer muito carbo, a gordura que você tá comendo junto vai pro tecido adiposo. Olha que interessante, né? Tem jeito. É, eu já peguei vários protocolos do Cris Aceto, porque eu trabalhei com muitos atletas que são preparados por ele. E o Cris, nas dietas de off-season, ele não gosta de gordura. Ele entope o cara de carboidrato, mas a gordura dele é bem pouquinho. Será que é por esse princípio? Olha... Medo de essa gordura, porque o cara tá num superávit calórico muito grande. Medo dessa gordura estar mais como uma estocagem do que ser utilizada, mesmo porque o cara treina... Tudo bem, o cara treina pesado, mas o cara tá com 7 mil calorias, meu amigo. Não tem treino pesado que vai justificar 7 mil calorias. É que, na verdade, pelo que eu já vi da dieta do Cris, ele não coloca gordura adicional. Mas, por exemplo, tem carne vermelha... Sim, mas ele, por exemplo, você pega, por exemplo, preparadores que vão lá e colocam... Não sei quanto de pasto de azeite de manhã, não sei quanto de pasto de azeite à noite. 20 ml de azeite por refeição. E aí você, de repente, vê o Cris, ele coloca 3 de 20 ml de azeite e, cara, 6 de 500 gramas, por exemplo, de arroz. Porque o que a gente percebe, assim... E aí eu olhar e falo assim, pô, cara, se ele quer aumentar as calorias do cara, por que ele não reduz um pouco esse carbo, aumenta um pouco a gordura para dar facilidade para o cara? Não, ele mantém o carbo lá em cima, uma gordura baixa para o nível de calorias que ele oferece e uma proteína média. Para o carboidrato, tipo, entrar no processo de lipogênese de novo, ele tem no meio do caminho o sensor que é a formação de glicogênio muscular. Então, vamos dizer que você está com a garrafa aqui de meio litro, tá? O glicogênio teu está na tampa e você continua comendo carboidrato com o glicogênio cheio. Isso. Aí fica mais fácil dele reverter o processo. Agora, se você tem um glicogênio na metade e você está comendo gordura, mas o carboidrato está controlado, esse tipo de carboidrato pode não participar da lipogênese, porque ele não está cheio. Como o Dudu falou, ele prefere carboidrato. Ele ainda tem lugar para colocar esse carboidrato. Por isso que o Cris deve priorizar carboidrato, por que? Glicogênio é mais força, mais intensidade de treino, né? E a gordura não participa disso. É, e é mais fácil, eu acho que também tem uma praticidade para manipulação da dieta, né? Quando você tem um macro a menos ali para ficar se preocupando, né? E como o cara ali já está geralmente hormonizado e tal, o cara não vai precisar preocupar com o nível de testosterona, a influência da gordura nisso e tal. O que pode afetar, mas como ele... ele não deixa o cara numa dieta com proteínas magras, né? Ele tem lá as gorduras. Então, o que poderia afetar seria a absorção de algumas vitaminas, né? Vitaminas lipossolúveis. Mas como ele coloca carne vermelha na dieta, outros alimentos com gordura, Acaba que, acredito que não tem esse prejuízo, né?